Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó da Serda Terra, olha só, tenho recebido inúmeros pedidos de ajuda falando da tireoide. Filó da Serda Terra, ou eu engordei muito por causa da tireoide, ou eu emagreci muito por causa da tireoide, o meu problema de saúde é tireoide. Olha só, é importantíssimo que você procure um médico, porque o tratamento natural é mais gradativo, mas não significa que não pode ser tratado em casa. Lembrando que a sua alimentação é responsável por tudo isso. Como assim, Filó? Olha só, o excesso de carboidrato é o crime, vamos dizer assim, a bala do crime para problema de tireoide. Então, tire os carboidratos da sua vida, coma carboidratos saudáveis, coma batata doce, carboidrato em excesso, gente, como que eu posso te explicar? Só vai te prejudicar se você tem problema de tireoide. O que é tireoide, Filó? Tem muitas pessoas que não sabem o que é tireoide, né? O que é ter um problema de tireoide. E muitas vezes não procura um médico e não consegue perder peso por estar com problema na tireoide. Isso é muito sério, por isso que eu te falei que é importantíssimo você procurar um médico. Olha só, a tireoide é uma glândula fundamental para a liberação de hormônios responsáveis pelos bons funcionamentos do organismo humano. Ela está localizada na região do pescoço e possui um formato parecido com o de uma borboleta, certo? Porém, se a tireoide tiver complicações, poderá provocar produção reduzida de hormônios, que é hipotireoidismo, ou a produção em excesso, que é hipertireoidismo. Ai, que nome difícil, Filó! É difícil mesmo, né? Olha só, e é importante você tratar. Antes de eu acabar de te dizer tudo isso e ainda te passar uma receita incrível de um chá maravilhoso que você pode fazer em casa, deixe um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque olha, Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também. Quando se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, porque senão o YouTube não te manda todos os meus vídeos. Estou tentando atender todos os pedidos em relação à saúde que as pessoas têm me mandado via e-mail. Eu estou fazendo de tudo, mas nunca esqueça de procurar um médico de sua confiança. Olha só, complicações na tireoide são capazes de atingir órgãos como o coração, por exemplo, e causar sérios danos. Uma das principais causas dos transtornos na tireoide é uma dieta descontrolada. É o que eu falei, somos o que comemos. Estar comendo muito carboidrato, muito açúcar, muita coisa ruim, não é legal. Então precisa ir procurar um médico ou fazer uma reeducação em casa mesmo alimentar, porque na realidade nós sabemos tudo que é porcaria. Às vezes a gente come por quê? Porque a gente faz aquela coisa, um lixo dentro do nosso organismo. Olha só, um alimento bem bacana, que pode ajudar a controlar essa questão da tireoide, a castanha do Pará, as algas marinhas, o óleo de peixe, o leite, gema de ovo, laranja, carne vermelha, mas lembrando que nada, nada em excesso. E eu tenho um chá aqui que é muito poderoso, que em oito dias, sete dias que você estiver tomando ele, você já vai ver uma diferença incrível. Depois que você fazer esse tratamento com esse chá, que você pode tomar ele até por 15 dias seguidos, procura um médico e faz um exame da tireoide, porque se tiver o trem muito avançado, gente, aí você precisa de um ótimo profissional mesmo pra te ajudar, tá? Mas esse chá é maravilhoso. Você já ouviu falar do dente de leão? Olha só, filó, onde eu compro esse chá? Esse chá você compra em casas de produtos naturais. Sabe essas feiras que tem também, onde tem as banquinhas de produtos naturais? Você procura dente de leão. Esse chá vai fazer uma desintoxicação no seu organismo, vai fazer com que você também perca gordura, vai fazer com que você trate a tireoide. É muito importante, gente, começar um tratamento e dar continuidade a ele, certo? Filó, como que eu faço? Você pega uma xícara de água quente, né? Coloca uma colher de sopa desse chá dentro da xícara, deixa em infusão aí por 5 minutos e depois você coa e toma. Você pode tomar duas vezes ao dia, que será incrível esse tratamento. Duas vezes por dia é maravilhoso. Eu gosto muito, muito, muito mesmo desse chá, porque ele ajuda a preservar a sua saúde em outras áreas também do seu corpo. Filó é amargoso de jeito nenhum. Parece que você tá tomando um chá sem sabor. É isso daí. Filó, doceira, eu sofro com esse transtorno da tireoide. Gente, lembrando, preste muita atenção, come muito carboidrato, é um veneno pra sua tireoide. Então preste atenção, busque as saladas, uma alimentação saudável, vamos comer mais peixe, vamos comer aí a carne vermelha também é boa. Nada pode ser em excesso, gente. Nada, tudo que é em excesso, com certeza, vai, além de te trazer danos na saúde, vai agravar o dano que você já tem aí na sua saúde, tá? Filó, doceira, espero ter ajudado, que as pessoas me pedem muito, muito, muito tratamento pra tireoide. Espero realmente ter ajudado. E deixa aquele gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. E olha só, quando a gente volta lá no tempo da vovó e começa a aderir uma alimentação mais saudável e hábitos mais saudáveis, com certeza nós estamos desintoxicando o nosso organismo e voltando a ter mais qualidade de vida. Então pense nisso, olha só, compartilhe porque com certeza você tem alguém da família que tem esse problema e com certeza com esse chá dente de leão você irá ajudar muito, muito mesmo. Não esquece que nas minhas redes sociais estão todas coisas de filó oficial e estarei te esperando em todos os lugares. Vai lá no Insta que a gente tem se divertido também muito no Twitter, Face Bru e quem vem em tudo. Bye!